O que é o meu nome é o Santiago, o videozinho de hoje é o videozinho de guia de classe, vamos estar falando sobre a Summoner Wizard, vou estar passando para vocês build, itemização e alguns bizus sobre a classe, alguns segredos que as vezes você não encontra muito fácil na internet. Bom, Summoner é um personagem que a galera gosta muito, foi reorcada na Season 14 e hoje existe tanto a build do Caveirão, que é a build Cursed, quanto a build Wizard e a build dos Cachorrinhos. Vou começar falando qual é a diferença entre elas, a build do Caveirão é uma build que é low level, considera uma build low level, você usa a build do Caveirão até o nível 1300 por ali e aí no 1300 você muda para a build Wizard que eu considero que ela bate mais. A diferença entre elas é bem pouca, mas a build dos Cachorrinhos, a build Wizard, ela te dá uma vantagem no PVP, ela te dá uma vantagem para fazer boss e até em esportes onde você tem um bom posicionamento ali, eu creio que ela bate mais e visualmente eu prefiro ela, ela é mais bonitinha. Falando sobre Summoner, o básico que você tem que saber sobre a Summoner é que você precisa primeiro chegar no Max Speed dela, obviamente você tem que tentar chegar no Max Speed dela sem sacrificar muitos pontos sem energia. Essa Summoner aqui é um décimo personagem, então ela não tem os melhores itens do jogo, ela não tem a melhor build do jogo, porque eu tive que dar uma equilibrada ali nos rolês dela, mas eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, tá? A primeira coisa que você tem que focar é força para os itens, tá? Por que ela tem 337 de força? Seria basicamente para usar um Stick Hood com uma Option de Life. Como a gente sabe que ninguém põe uma Option de Life, porque antes ela estava com um Stick com uma Option de Life, aí evoluiu esse Stick para a build e aí não foi resetada a build, só por isso, tá? Então a build você pode estar passando 319 pontos em força, não faz diferença nenhuma, tá? É só para usar os itens, 337, 319, 300 e algumas coisas, tá? Aí vai depender do item que você está usando. A quantidade de agilidade, eu recomendo sempre o mínimo possível, tá? O mínimo do mínimo do mínimo, cara. Aqui está 667, mais 200 e pouco aqui, mas eu recomendo ainda, se você conseguir colocar menos do que isso, é bem mais interessante. Tiago, como é que eu faço para colocar menos do que isso? Cara, você vai ter que, por exemplo, usar um Pendant que tenha Speed, você vai ter que usar Demon porque ele te dá Speed, você vai ter que usar um Wizard Ring porque ele te dá Speed, o seu Book e o seu Stick tem que ter Speed, você vai ter que usar, por exemplo, uma montaria, cara, uma montaria porque ela te dá 7 de Speed. As Opts ali, como eu falei, esse aqui é o décimo personagem, as Opts ali meio que não interessa, o urso, comprei o urso mais barato que existia, né? Na verdade, esse aqui virou uma raposa, virou esse urso aqui, já foi e usa ele. Você vai ter que colocar os Artefatos focando sempre em ter o All Status aqui, tá? Sempre ter o All Status e assim por diante, mano. É sempre esse foco, tá? Sempre esse foco aí de você ter All Status para pegar mais Speed. Sempre a ideia é pegar Speed, tentando não sacrificar muita energia, tá? Então, a partir do momento que você está tentando chegar no 188 Speed, você vai se socando em energia. Dá para colocar 900 de Agilidade, tem gente que coloca 400 de Agilidade, tá? Isso aí é a gosto. Todos os seus itens, se ele tem como ter uma opção de Speed nele, é essa a opção que você vai buscar, tá bom? Se ele tem a opção de ter Speed, ah, meu brinco direito, pode ter só Speed? Cara, deve, deve ter só Speed. Você tem que procurar um brinquinho que tenha Speed. Beleza? A itemização dela é sempre a mais forte possível, né? Sempre buscando o mais forte possível. Lembrando que, por exemplo, um 7, quando ele está, ao invés de mais 9, mais 11, ele sempre vai dar um pouquinho mais de dano. As arminhas estão mais 13 para bater um pouquinho mais. As options da arminha aqui, por exemplo, é uma arma PVM. As options de... As options de Harmony. Ali tem Ataque Success Rate, mais 143. Wizard, 80. Item Durability, mais 7. Se fosse Dexterity aqui, seria bem melhor, tá? Ou até Ataque Success Rate, um pouquinho melhor, seria interessante. A Summoner tem um probleminha com Ataque Success Rate, ela dá bastante miss, até porque você passa pouca agilidade nela, tá? O book é a mesma coisa, se você conseguir colocar ali um Dexterity, etc. Se bem que o Cursed também influencia bastante. Um ponto interessante é lembrar que a Summoner, quando ela tem... Quando ela tem a Ataque Build Wizard, se você passar Cursed, uns 20% do Cursed, Cursed vira Wizard, tá? Então por isso que a gente... Pô, Santiago, que merda que você fez, cara? Você upou o book? Sim, o book só dá Cursed, sim. Uns 20% disso aqui vira Wizard e é uma loucura. E aqui dá 208% a mais de Cursed, então você coloca aí com uns 40%, vai virar Wizard e tá louco, velho. É uma loucura. Vou mostrar a Build do A, tá? Vou explicar um pouco sobre a Build do A. A Summoner, você vai começar... Como é a PVM, você vai passar Endurabilite, tá? Endurabilite, 10 pontos de recuperação de mana, recuperação de HP. A recuperação de AG é a gosto. Você vai testar a sua Summoner, você vai ter que entender o quanto de AG que ela tá gastando. Pode ser 10 pontos, pode ser 20 pontos, aí é você que vai decidir. Os outros pontos é esse aí, recomendo desse jeito que tá passando. Talvez eu alteraria um pouco, talvez eu tentaria tirar pontos de algum lugar pra colocar aqui em Strength. Mas, hum, não sei de onde que eu tiraria aí não, tá? Eu gostaria dessa Build. Na minha opinião, essa Build tá bem bacana. Acho que eu não mudaria nada nela, não. Interessante você novamente trabalhar bastante o ataque recente. Ela dá muito miss, cara. Dá muito miss mesmo, tá? E essa é a Buildzinha que eu recomendo pra vocês. Novamente, né? Você vai passar tanto o Wizard quanto o Cursed, tá? Eu desci aqui pelo Cursed porque ela vai pegar mais Attack Speed aqui. E, cara, é isso aí. A Buildzinha. 19 em Double Damage. 19 ignore. Não tem pra onde fugir, tá bom? Essa aqui é a Buildzinha. Bom, a Build de 800 também não tem nenhum segredo, tá? Reignore isso aqui que foi passado errado, tá? Não passa assim não. Então, é 20 pontos, tá? No Firebird, você vai passando o máximo possível de pontos em tudo que você puder. E, cara, conforme você for passando pontos, tipo, eu passei 10 pontos aqui, liberou HP, vai passando ponto em HP aqui. A ideia é ter aqui o máximo possível de HP, os 40 a 40, o mais rápido possível. Aqui em Quarto Status. E aqui em Quarto Status, pode passar em Energia na Summoner, tá? Pode socar ali Energia pra dar um tapinho um pouquinho mais forte, beleza? Essa é a Buildzinha que pode estar copiando. Você, Thiago? Eu ainda tenho 80 e tantos pontos pra passar, depois eu distribuo esses pontos. Deixa eu jogar um ponto aqui. Deixa eu fechar esses pontos aqui. Deixa eu ver esses pontos aqui. Ah, se, Thiago, eu tô jogando a Season 19, essa Buildzinha funciona? Funciona sim. Se, Thiago, e a Buildzinha do nível 1200, a Arve do 1200? Caralho, a Arve do 1200 não dá pra fazer Buildzinha, cara. Porque você vai demorar um ano pra conseguir conquistar aquelas cartinhas, velho. Então, você vai colocando conforme você ganha a cartinha. Não é assim, eu não tenho uma Build mal beijada pra vocês, né? Lembrando que você quer jogar um servidor... Ah, pô, o MU Global tá muito difícil, tá muito caro pra jogar. Tem um servidor mais barato, né? Um servidor bem mais bacana? Na descrição do vídeo aí tem o link pra você jogar o Real MU, cara. O Real MU tá muito top de jogar. Cara, deixa eu ir pra um servidor Gold, porque aqui tá meio difícil, né? Servidor Gold. Cara, o Real MU tá muito top. Season 19, vai vir um rework do Dark Lord aí, tá? Vai vir a nova montaria lá do Leviathan. Bem top, mano. É, recomendo muito vocês estarem jogando lá no Real MU, velho. Pensa no servidor que tá gostoso de jogar. E agora eu sou o Manager no servidor, faço parte da Staff. Então a gente vai tá trazendo ali, agregando, né? Os caras lá são fera demais. Só a gente vai tentar agregar um pouquinho mais aí junto com eles. Pô, tem gente aqui, cara. A gente vai tentar agregar conteúdo ali, beleza? Vamos só fazer um teste, né? De dano, de como que ela bate aqui. Eu gosto de testar em mapas um pouquinho mais baixos, porque é basicamente a realidade da galera. Só pra galera sentir como é que ela tá batendo. Depois a gente tenta ir num mapa um pouquinho mais forte. Ela vai morrer, porque ela não tá com scrollzinhos. Ela tá até de ao e o an, né? Poxa vida, mano. Olha o bagulho trocando bola aqui, ó. Mudei de servidor, ativei o bot e perdi duas bolas. É a vida, é a vida. Fazer o quê? Vamos nesse HS aqui. Vamos testar o que ela faz. Testar o que ela faz aqui. E esse aí, velho. Summoner bem de boa pra fazer um táxi, pra puxar a rapaziada, tá? Bem de boa mesmo. Posso largar ela no meio do spot sem medo, cara. Sem medo da morte. Os bichos aqui não vão fazer nada comigo, cara. Eu gosto muito. Ah, mas Summoner do Caveirão. Olha isso aqui, doido. Ela nunca tem mais de 3, 4 bichos no spot. Ela sempre vai dar conta do recado. É bem gostosinha. É interessante o Summoner você saber posicionar ela um pouquinho, tá? É interessante o Summoner saber posicionar ela um pouquinho. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o gap de speed da Summoner, tá? Eu vejo muita gente falando assim, Pô, Santiago, vocês falam muito sobre o gap de speed. É difícil encontrar esse conteúdo. Agora você consegue encontrar lá no nosso site, mundogmo.com.br. Na verdade, esse conteúdo vai sair na segunda-feira. Hoje é dia 7 do 6, vai sair na segunda-feira. Ou isso, não é? É dia 10 do 6 vai sair esse conteúdo aí do gap de speed. Mas já vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou dar um bisu pra vocês agora, tá? Tá dando um bisu. Eu vou mostrar na tela pra vocês enquanto eu olho na colinha aqui do outro lado aqui. Eu vou mostrar as duas. Summoner Curse e Summoner Wizard, tá? Caso você tenha uma Summoner aí com 125 de speed, ela vai dar um dano. Quando você tem uma Summoner com 151 de speed, de 125 a 151, ela dá um dano. Se você tem uma Summoner 152 a 187, ela dá outro dano. Quando você tem uma Summoner com 188 de ataque speed, ela dá outro dano. Como assim, seu Tiago? Novamente. Se eu tenho... Vocês vão ver na colinha aí, acompanha. Essa minha Summoner, ela tem 176 de ataque speed. Então, ela se enquadra com 152 a 187. Porque ela não tem um 188, que é o que ficou ali na última linha. Então, essa minha Summoner com 176 de ataque speed, eu tô perdendo ponto aqui. Eu poderia muito bem ter deixado essa minha Summoner com 152, que ela teria o mesmo dano, tá? Isso não vai mudar em nada ou influenciar o dano dela, o ataque speed dela. Porque o Mu é um jogo que joga 25 FPS, então ele tem uns gaps no ataque speed, que eu não sei porquê. Não é você tem 176 de ataque speed e o cara tem 177, ele é mais rápido que você. Não. De 152 a 187 é o mesmo ataque speed, não varia em nada, tá? E vocês conseguem acompanhar também a Summoner do Caveirão. A Summoner do Caveirão de 171 a 188 é a mesma coisa. Por exemplo, se eu te fosse a Summoner do Caveirão com esse ataque speed aqui, eu teria um dano muito diferente, tá? Então, é mais fácil você montar a Summoner do Caveirão do que você montar a Summoner de Wizard, belezinha? Depois eu vou colocar isso aqui, tem que colocar um scrollzinho, alguma coisa pra tentar chegar nesse 188 de speed, que é a ideia, tá? Vocês conseguem encontrar a tabela, né? Eu tô montando ela ainda, vou colocar ela lá no site, você consegue estar encontrando essa tabela lá, consegue estar acompanhando. Rapaziadinha, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, nossas redes sociais estão lá em cima. É comprar WQM é mais barato comigo, né? Ou lá no portal dos créditos com o cupom Santiago, ou então aqui, vocês viram aí, acabou de trocar meu número de celular aqui, pode me chamar lá no WhatsApp, lá, tá? Perdoa? Rapaziadinha, tem uma gurizada aqui, agora que o canal cresceu bastante, né? A gente, graças a Deus, as lives dando bastante conteúdo, bastante gente aí, live no TikTok batendo 90 pessoas, a live no TikTok bateu 25 mil likes, mano. Tá louco, velho? Mais de 5 mil pessoas assistiram a live lá, né? Assim, obviamente, não todas juntas, mas aos pouquinhos, entre pessoas que entram na live, saem da live, gostei demais. E isso tá fazendo um engajamento, pra mim, muito gostoso. Tô gostando muito. Mas tem muita gente me chamando no WhatsApp, perguntando, pô, Santiago, e a build? Pô, Santiago, eu vi acompanhar no MOU em 2005, tô voltando agora, o que que eu faço? Guys, todas essas dúvidas que vocês têm aí, mandem pra mim no PV, ou coloca aí nos comentários, pra poder criar vídeo sobre isso, né? Ah, preciso trazer, voltar a trazer mais tutorialzinho pra vocês aí, então eu vou renovar a nossa playlist de build aqui pra vocês, eu tô ligado que vocês gostam muito disso aqui, né? É isso aí, rapaziadinha, é isso aí. O próximo vídeo aí vai ser um vídeo de build de Kundum, tá? Vou explicar um pouquinho, passar o bizu pra vocês sobre a build de Kundum aí. Fiquem com Deus, não esquece do like, mano, não esquece do like, até a próxima, e depois eu faço um vídeo sobre a build da Summoner Cursed, como eu falei, é uma build low level, a Summoner Cursed é do 1 até 1.200, 1.300, quando você tem itens topados do nível, aí você muda pra Summoner Wizard, ela é mais endgame. Belezinha? Ó, o likezinho aí, mano, vai deixar o like pra nós, dá uma força aí. Rapaziadinha, um abração, e é isso aí, fique com Deus, e fique com Deus, e fique com Deus. Fui! Fui!